O São Paulo diz o seguinte, porque, vamos lá, o São Paulo não tem pressa para contratar o zagueiro, o lateral esquerdo e o centroavante reserva. Não tem essa urgência. O São Paulo entende que o elenco que possui hoje é um elenco para disputar todos os títulos e conseguir priorizar com a ideia de poder ser o campeão da Libertadores. O São Paulo sabe que não é favorito, mas acredita que possa brigar pelo título da Libertadores. Agora, o São Paulo precisava e precisa de uma reserva para o Erington, porque o Caio Paulista foi embora. Precisa de um zagueiro para repor o Beraldo, porque o Beraldo tinha uma qualidade de saída de jogo muito grande. O Luiz Gustavo pode emprestar isso improvisado como zagueiro. E precisa de uma reserva para o Calé. A pergunta que eu fiz ontem para alguns dos dirigentes do São Paulo é a seguinte. Bom, entendi. Houve matéria do GE dizendo que o São Paulo ainda está olhando o mercado em busca dessas três posições. Há a confirmação. O São Paulo olha para essas três posições. Mas olha só, se tiver uma oportunidade até o dia 7 de março, contrata. Se não tiver essa oportunidade até 7 de março, é o time que tem. E o São Paulo acredita que é suficiente. Então, o São Paulo não está atabalhoadamente e não tem um nome que seja negociado nesse momento. Por que 7 de março? 7 de março fecha a janela de transferências. E aí você vai jogar toda a primeira fase da Libertadores, a fase de grupos da Libertadores, sem inscrever mais ninguém. Então, 7 de março é uma data limite para isso. Não é só para o São Paulo. É para o Palmeiras também, quando está o Meia, por exemplo. Ontem a gente viu, o André Irna já falou um pouquinho, o São Paulo e o Meia só empataram em 1x1, gols do Luiz Otávio, que subiu sozinho no meio da marcação, e do Galopo, num belo pênalti. E aí o argentino marcou mais um, um golaço no início do segundo tempo, só que foi anulado pelo VAR. Bem anulado, André Irna? Para mim, não é anulado. Apesar de que eu busquei algumas explicações ali de pessoas da comissão de arbitragem, pessoas ali que trabalham para a comissão de arbitragem, que dizem que foi bem anulado, que foi aplicada a regra, que o Caleri, de fato, atrapalha e tampa a visão do Muralha, e que isso está no texto da regra, e que, de fato, teria que anular, e que o VAR chama a atenção, e que a decisão foi feita no campo, quando o árbitro vai até a cabine, vai até o vídeo, olha e percebe que, de fato, o Muralha fica com a visão encoberta. Só que, para mim, o Muralha, nem que ele fosse o Dida, ou que ele tivesse 3 metros de altura, ele não chegaria naquela bola. E, para mim, o Caleri até, é dar um passinho à frente, para realmente sair do lance. O intuito do Caleri, a intenção do Caleri, é sair o mais rápido possível do lance. E o Galopo acerta o ângulo, e o Muralha está adiantado no lance. Tanto que o Muralha já vai com o braço esticado, e fica com o braço esticado, e a bola passa muito acima dele. É um lance de interpretação. Então, assim, para mim, para mim, se esse jogo fosse na Libertadores, ou qualquer outro lugar do mundo, seria gol. É só aqui no Brasil que esse tipo de lance é um lance que o VAR chama, e o árbitro, pelo chamado do VAR, anula o gol. Então, assim, para mim, foi mal anulado. Para mim, o São Paulo foi prejudicado. Repasso essa pergunta para o nosso chat, e para você, PVC? Mal anulado ou bem anulado? Eu estou com o Hernan, embora eu saiba que eu também sou voto vencido, porque a maior parte dos árbitros vai dizer que, pela regra, tem que anular. Só que, na minha opinião, o Kaleri não atrapalha o Muralha. Então, é gol. E é um lance que, se fosse para ser anulado, tinha que ser no campo, porque o posicionamento do Kaleri, evidentemente, o Bandeirinha viu, o assistente viu, e interpretou de uma maneira diferente do VAR. Eu não anularia, não. Mas a maior parte dos árbitros anularia. A gente viu as mudanças já do Carpini. Saiu de um 4-2-3-1 para 3-5-2. Colocou o Eliton Rato como ala pela direita. Ferrares e Galopo Ferreirinha entraram nas vagas do Igor Vinícius, do Lucas e do Luciano. Queria saber, PVC, enquanto os gols continuam passando aí na sua tela, se você achou boas essas alterações. Se você teria feito isso na sua prancheta do PVC? Não, eu não teria feito. Mas eu acho que o Carpini foi bem. Ele explicou na entrevista coletiva de que a variação tática, acho justo que ele tenha maneiras diferentes de jogar para jogos diferentes. Então, ele está ganhando o repertório. Isso é positivo. Eu não imaginava que ele fosse fazer isso ontem. A impressão é que ele fosse fazer o mesmo 4-2-3-1, só com o Ferreirinha entrando no lado esquerdo. O Igor Vinícius, quando entrou no segundo tempo, entrou muito bem também no jogo. E o Igor Vinícius voltou da lesão, finalmente recuperado e atuando em bom nível. O Rato não é um ala, ele é um ponta. E aí você passa a ter Galopo e Ferreirinha por trás do Caleri. Então, eu chamo mais de 3-4-2-1 do que de 3-4-1-2 ou de 3-5-2. Porque ele tem uma linha de 4, com o Eriton Rato na direita, o Eriton na esquerda, e os dois rolantes, Pablo Maia e Alisson, na frente dessa linha, ele tem Galopo e Ferreirinha, e na frente disso, o Caleri. E eu queria saber, quando o Carpini tiver todos os jogadores de volta, o Rames Rodrigues vai ter espaço nesse time? Foi até a enquete do All News Sport que eu estava assistindo hoje de manhã, quem não pode ser reserva... Quem não pode ser reserva no São Paulo? Era a enquete. O Galopo, o Rames, o Luciano, o Nicão. E aí, Erna? Eu acho que essa discussão de quem é reserva, de quem é titular, eu acho que eu vou ser um pouco duro, porque hoje em dia, os grandes times, se você pega os times dos grandes treinadores do futebol europeu, dos grandes times do futebol sul-americano, não tem mais aquela coisa do 11 titular, você é titular, você é reserva. Eu acho que hoje você tem grandes elencos. Então, para esse determinado jogo, eu vou usar esse jogador. Para esse jogo, eu vou usar esse time. Então, acho que o Carpini, e é um treinador, para mim, qualificado, e acho que ele chega no São Paulo e ele tem um respaldo de um Muricy por trás, que vai dar a ele essa sustentação, ele pode chegar com o elenco que ele tem, escolher as peças para determinadas partidas. É claro que o resultado vai notear o trabalho dele. Então, eu acho que quando ele chegar e tiver todo mundo à disposição, o resultado vai colocar muito o norte do que é o time ideal, do que é o time que ele vai usar de maneira alternativa. Mas eu acho que o torcedor tem que ter em mente que o São Paulo tem um conjunto e não um 11 titular. Acho que se partir desse raciocínio, eu acho que o São Paulo pode ter essa mentalidade vencedora, de ter 15, 14 titulares. E eu acho que o São Paulo tem elenco para isso. Boa. O Alexandre Gomes Brito, que está sempre aqui com a gente, fala que foi gol bem anulado. E o Marcos Souza concorda, diz que os caras brigam com a regra. Falou um palavrão, mas nessa hora ainda não pode, né? Esperada a meio-dia. E o Ivens Manfrin foi o primeiro comentário. Oi. Só trazer um bastidor aqui. O presidente Julio Casares fez uma ligação para alguns diretores da Federação Paulista de Futebol. e ele mostrou toda a sua insatisfação e indignação com a marcação da anulação do gol, né? Reclamou do VAR, fez as suas justificativas, falou que é um absurdo, que as próprias imagens mostram que o Caleri não atrapalhou. Enfim, foi um posicionamento do São Paulo de uma ligação, não teve nenhum documento, dossiê, aquela coisa toda. Mas, de fato, o São Paulo marca a presença de bastidor através dessa ligação do Julio Casares para a Federação Paulista de Futebol. Aquela coisa. Vai mudar alguma? Vai mudar algo? Não vai mudar. Mas o São Paulo marca a presença nos bastidores com essa ligação do Julio. Não chamou nenhuma empresa francesa para fazer auditoria ainda no Campeonato Paulista. Não. Foi só uma ligaçãozinha para fazer aquela coisa. Vou marcar minha presença, enfim. É jogo de bastidor que faz parte do futebol. Tem uma coisa aqui, Domi, só para me posicionar aqui em relação a isso, porque eu acho que o jogo de pressão que sempre existiu vai existir. O Campeonato Paulista tem algumas coisas que melhoraram nos últimos tempos. Não é o Campeonato dos Sonhos, ninguém está dizendo isso. Bom deixar claro. Mas o Reinaldo Canelo Bastos é um presidente que sempre fez valer a vontade dos clubes. Então, ele tem um discurso de a Federação Paulista é dos clubes e a porta está aberta. E é por isso que o Júlio Casares passa a mão no telefone e liga para ele. Como passou a mão no telefone e ligou para o Reinaldo Canelo Bastos no dia em que, no mesmo dia em que o Júlio Casares recebeu o telefonema do Edinaldo Rodrigues, avisando que ia tentar contratar o Dorival Júnior, o Júlio Casares e gol para o Reinaldo Canelo Bastos porque foi para ele que entendeu que tinha que pedir socorro. Algumas coisas melhoraram. Então, assim, você ter a abertura para perceber que tem erro. Isso é importante. Outras coisas que melhoraram. O gramado de Mirasol, ontem eu exemplo disso. O gramado é um tapete. O Campeonato Paulista é o único do Brasil que você não reclama quase nunca dos gramados porque existem gramados bons. Não todos, mas Bragança, Novo Horizonte, Mirasol. E a outra questão é da média de público. O Campeonato começou com a melhor média de público em 20 anos, com 15 mil pessoas de média de público. É a melhor média de público na primeira rodada em 15 anos. A menor média? A melhor, a melhor, perdão. A melhor? Ah, boa. Boa notícia. Agora, ter já uma polêmica, dá para a gente falar de polêmica de arbitragem, Se o São Paulo fez ligações para falar de arbitragem, a gente já tem uma polêmica de arbitragem na segunda rodada? Ah, mas o lance é bizarro. Desculpa, mas o lance é bizarro. Eu acho que vale o barulho. Não é um lance que você fala, o São Paulo está chorando à toa, dominou as redes sociais. O Galopo postou reclamando. O próprio Júlio Casares fez um texto no Instagram também se posicionando. Assim, se você for olhar o lance, o lance que o árbitro olha e toma a decisão é um lance de uma câmera atrás do gol que você posiciona e vê que o muralha está coberto. Ok, mas se você olhar os outros pontos de câmera, cara, o Galopo, na câmera de trás, que é das costas do Galopo, o Galopo tem um, o Galopo arma o chute e o Caleri já está lá na frente e o muralha está de frente para ele. Então, assim, tem uma discussão muito grande. Não é possível que ele olhou só aquela imagem. Então, assim, para mim, a decisão não foi uma decisão do campo. A decisão final, sim, foi do campo. Mas, para mim, a decisão de chamar, de falar, olha essa imagem, para mim, a decisão foi do VAR. Porque a decisão tomada do campo e do Bandeira, normal. O Galopo comemorou, o Galopo foi até o final ali, os jogadores foram, não sei o quê. Daqui a pouco, quando todo mundo estava armado para a saída do Mirassol, foi aí que ele falou, espera, espera, tanto que alguém ia dar a saída e ele pediu para esperar. E aí, depois ele foi ver o lance. Então, para mim, a decisão foi da cabine, não foi a decisão do árbitro. Depois que ele viu a imagem que ele tomou a decisão. Mas o lance do VAR não é um absurdo. O lance do VAR não é um absurdo. Assim, de você... Porque tem muitos lances mais absurdos do que esse. Tanto que no chat a Domi falou agora, tem gente achando que a gente está brigando com a regra. E é um ponto de vista. É um bom ponto de vista. se você for levar ferro e fogo, na minha opinião, e eu sei que eu sou voto vencido, o Caleri não atrapalha o raio de ação do Muralha. Mas é o meu ponto de vista. Se você levar ferro e fogo, a maior parte dos árbitos está dizendo que pela posição de impedimento, passeando na frente do goleiro, é para marcar impedimento. O ideal não é ninguém passar a mão no telefone e ligar o presidente da federação. Eu estou só colocando a questão de que existe uma liderança e uma porta aberta na federação que é um pouco diferente da CBF. Mas é de se respeitar a arbitragem. Por outro lado, em relação ao que a Domi falou, também é uma boa observação, o espantoso a gente não tem um lance absurdo de reclamação na primeira rodada. Porque normalmente a gente tem lance de reclamação em todas as rodadas. esse lance em tese é um acerto de arbitragem para a maior parte dos analistas. Eu concordo com o Hernan e eu tenho uma visão diferente da jogada, mas eu não quero ser dono da verdade. Acho que é plausível você chamar. De fato, quem chamou foi o VAR. O Bandeira não entendeu e era óbvio o posicionamento do Caleri, mesmo assim, o Bandeira não entendeu que era para marcar impedimento. Boa, tem dois comentários aqui no nosso chat. Se esse trio de arbitragem estivesse na Copa de 94 no jogo da seleção brasileira que o branco cobra a falta e o Romário faz assim e anular o gol, então, PVC. Não, a regra mudou de dar para cá. Não, vamos transferir então para hoje. Não, mas vamos transferir para cá. No lance da falta do branco, o Romário não está impedido. O Romário está impedido no lançamento do Odair para o gol do Bebeto. O Odair lança, o Bebeto vem no fundo e o Romário faz o gol. É ali que o Romário está impedido na origem da jogada. No lance do branco, não. Mas a regra mudou de lá, a interpretação mudou de lá para cá. A gente pode discordar da regra, mas de 94 para cá, são 30 anos, as interpretações já foram e já voltaram. A gente pode discutir o lance, não tem, talvez se você fosse o caso até de ter um analista de arbitragem para dizer, mas que a maior parte dele está dizendo que era para anular. Eu concordo com você e não anularia. Mas não é um lance que é possível você ter o VAR chamando, não é um lance absurdo, não é um lance de uma interpretação única, nem a nossa, nem a outra. O Vitor dá o voto depois. Os analistas concordam com a marcação. Ontem eu até, enfim, conversei com o Salve Spínola, comentarista de arbitragem, e ele, inclusive, me explicou, deu o argumento dele. Enfim, conversei com várias pessoas. Quando tem esses lances, claro, eu dou a minha opinião, mas eu me informo, converso com fontes e também converso com ex-árbitros para trazer aqui todo o panorama, mas eu continuo achando que foi muito mal no lado, mas muito mesmo. O Vitor Dalvo de Pierre, que está sempre aqui com a gente, muito obrigada, ele disse que o lanche é interpretativo. Amei, porque eu sou dessas. 11 horas já é hora de tomar lanche. O lance é interpretativo. O VAR interpretou que o Caleri interfere na visão do goleiro. É isso. Mas, parabéns para a gente que está aqui discutindo a arbitragem na segunda rodada do Campeonato Paulista. Só na segunda. Agora, o primeiro comentário... Só na segunda, exatamente. Imagina que bom ano que vamos ter pela frente, meu amigo. O primeiro comentário de primeira de hoje é do Ivens Manfrin. Ele diz, Domi, você pode perguntar para o PVC se ele sabe como chama a sorvetaria do Michel Teló? Não sei. Ice, te pego. Ai, meu Deus do céu. Chama o Saminha. Mas é o seu humor. E Vens, e PVC tem o mesmo humor. Não é? Obrigado.